Olá, pessoal! Olá! Hoje estou aqui a primeira vez. Primeira vez o quê? Hoje eu vou no mercado. Mercado? Para cortar cabelo. Mas não é no mercado que corta cabelo. Onde é? No salão, filha. No salão, eu vou cortar cabelo. Você vai cortar o cabelo seu? Será que você vai conseguir pintar? Mamãe só marcou o corte hoje. Hoje eu vou fechar o olho nele e pintar meu cabelo. É, tá bom. Mas como assim? Você nunca foi no salão cortar o cabelo, Yu? Nunca? Quem que cortou seu cabelo até hoje? Mamãe? Olha só, pessoal. Vou mostrar para vocês como que está o cabelo da Yukari. Olha, o cabelo dela está tudo despontado, né, ó? Né, Yu? Comprido. O que você está achando? O quê? O papai chegou. O papai está ansioso. Deixa eu te falar uma coisa, filha. Sabia que é melhor para o cabeleireiro mesmo? Sabe por quê? Tem desenho também. Tem desenho lá? Tem desenho, pessoal. E mais, porque quem cortava o cabelo da Yu Yu, quem cortou foi a mamãe. E deixa eu contar um segredinho para vocês. Quem começou a cortar o meu cabelo, a mamãe também. Ó, a mamãe ficou top. Olha só. Olha o que aconteceu. Que merda, hein? Fala assim para o papai, o meu cabelo é diferente do seu. Mas o cabelo do papai era comprido. Coloca uma foto aí depois. Não, mãe. Aí o Karine não conheceu você cabeludo. O papai já era careca. Não, mãe. Ela não arruou nada aqui. Ela, na verdade, ela nunca foi no salão. Por quê? Por quê? Porque ela tinha medo de cortar o cabelo. Ela nunca deixou ninguém relar no cabelo dela. Não é, Yu? É verdade. E agora, graças a Deus, ela deixou. Vamos ver como ela vai se comportar no salão, né, Yu? Mas você não poderia gostar do cabelo. Tá com medo ainda? Mas antes... Deixa o seu like. Deixa o seu like, deixa o seu like no canal em cima. E... 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 Pode, mas não pode ser assim. Não pode, gente. Não dá o seu like. Dá uma força aí, tá bom? O balão é vermelho. Vermelho não pode. Pode, pode. Pode, pode. E verde, pode. Verde, pode também, né? Então deixa muito like, se inscreve no canal e compartilha com os amiguinhos, né? Bora pro salão. Já tá aqui no shopping. Vamos lá no salão agora, que o salão da Yu fica dentro do shopping, né? Não, não, não. Já pensou se ficasse foda? O que? Ué, tem salão que é fora, ó. Fica lá dentro. Aí, ó. Aí, esse salão mesmo fica ao lado de fora do shopping. É verdade. Né? Vamos lá, Yu? Vou ter que concordar com você. Então, né? Ixi, a Yu Yu tá até nervosa até. Olha, ó. Tá nervosa, Yu. Yu Yu, você lembra onde que é o salão? Lembra? Lá? Vamos. Vira à direita. Chegamos, gente. Chegamos, Yu Yu. E agora? Hã? Uou. Que legal, olha só. Olha só. Olha, filho, tem um monte de brinquedos. Ô, pai, esse é um tubo é feliz. Hã? No carro. Você vai nos carros pra cortar? É? É. Eu vou fazer. Nossa, que legal, hein? Pai, mas eu não consigo ficar quieta, não. Não tem que ficar quietinha. Se você não ficar quieta, não dá pra cortar. A tia vai lavar seu cabelo. A tia vai lavar seu cabelo. A tia vai lavar seu cabelo. Bem cheiroso, hein? É? É mesmo. Deita, copa o cabelo. É de costa, é de costa. Isso. Se você vai deitinar ali, a tia vai lavar seu cabelo. É, tia. É muito legal. É muito bom isso. O papai só não vai lavar porque o papai não tem cabelo. Não vai lavar. É bom, é? Tia, você vai colocar o cabelo que você quer cortar? O tia, você vai colocar o cabelo que você quer cortar? Corta pra mim. Quanto é o que você quer? Você quer cortar corte? Não. Queto? Quatro dedinhos? Não, eu acho que não. Não achei. Até onde? Mostra pra ti, ó. Seu cabelo tá até aqui, ó. Até onde você quer que eu corte? Aonde? Mostra, papai. Não, hein? A mãe achou tão legal. Você não quer fazer franjinha? Não? Aguarde, por favor. Eu roda aqui. Agora a gente pode levar pra doar. Vai fazer uma quilocinha pra outra criança. Quero. Vai ajudar as crianças, sabia? Sim. E aí, o que você tá achando? Cortou. Cortou um monte, né? É bom que ela vai doar pras crianças. Ah, bonita. Né? Olha só. Que bonitinho. E aí, a gente quer ir pegando nas pontinhas todas, assim. Acho que só na frente, né, amor? A corzinha. Onde que vai ficar o bico. Onde que vai ficar o bico, isso. É, onde vai ficar o biquinho. Muito comprido, Yuyu. Tinha que cortar mesmo. Vamos ver. Ficou legal, né, Yuyu? Gostou? 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 Eu vou querer mais. Vai, né? Agora vai pintar. Tá animada agora? Tá? Olha o papai lá no fundo. Agora eu tô com medo, mano. Não tá com medo, não? Ficou muito linda, Vi. A gente vai ajudar a tirar um pouquinho da cor do seu cabelo E depois a gente tem um ósseo E aí E aí Alguns momentos depois Eu não acredito Viu o cabelo da Yuyu? Cheguei a esta hora Tá demorando por quem? Tá pintando Eu vi de longe Ela inventou de pintar o cabelo Gente Não tô acreditando que você pintou o cabelo Que boa da Dinda Que cabelo rosa e roxo Igual da Dinda Essa é muito caralho Olha o meu garoto radical Né? Eu vou colocar glitter Vai colocar glitter Vai por glitter Meu Deus Eu vou lavar três vezes Três vezes Você viu gente? Por isso tá demorando Eu quero ver esse cabelo seco agora Será que vai ficar bonito Yuyu? Vai ficar bonito Yuyu? Debochada Isso aí gente Por isso Ai meu Deus Eu tô amando né Demorou pra fazer Demorou Vai lavar o cabelo Agora galera Só enxergue um ar E a tia vai passar um acidificante Mas é Ai Que moral Olha Que linda A flor Tá na hora de ver no espelho Yuyu Que coisa Mais linda Nossa caralho Tô nervosa Eu tô passada Chocada Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que louco Que louco Ixi Que que é isso? Que lindo Vai lá Olha o glitter Mãe Que linda Igualzinho 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 Você ficou muito estilado Ih vai lá Que linda Você gostou Você gostou Eu não Não Você gostou E o cara É claro Então gente O beijo foi esse Esse Eu nunca estou Espero que vocês tenham gostado Deixem o seu gostei Se inscreve Ativa o sininho E é isso Olha aqui O cabelo novo Perfeito Gostou Beijo Beijo Tchau